O tecnólogo em radiologia é um profissional que vai atuar em clínicas, hospitais, operando equipamentos de diagnóstico por imagem, fazendo a gestão desses centros diagnósticos, que compreende diversos equipamentos, como equipamentos de radiologia, tomografia, ressonância e outros equipamentos da área da saúde. O perfil desse profissional vai estar atuando diretamente nos estudos do corpo humano e suas alterações. Então ele tem que ter uma habilidade, um gosto muito grande para atuar dentro do ambiente hospitalar ou ambiente de clínicas, porque ele vai estar constantemente lidando com pacientes que estão em busca de entender alguma alteração dentro do corpo humano. O mercado de trabalho é bastante amplo, porque todos os equipamentos de diagnóstico por imagens são diretamente da atividade do profissional do tecnólogo em radiologia. Então a operação de qualquer um desses equipamentos, radiografia, tomografia, ressonância magnética, medicina nuclear, mamografia e alguns outros, são apenas por esses profissionais executados. Então é uma área bastante ampla, além da parte operacional, tem a parte comercial, a parte de gestão. Então é um campo bem amplo e também por causa do desenvolvimento tecnológico desses equipamentos. A tendência dos próximos anos nesses equipamentos e nesta área de atuação é bastante promissora, porque há cada vez mais a necessidade de você fazer um diagnóstico, um diagnóstico precoce, ter um controle de qualquer doença, alteração que ocorre no corpo humano. Então cada vez mais os hospitais, as clínicas, o ambiente médico tem a necessidade, tem a requisição desses tipos de exames. Na Univap a gente poderia colocar diversos diferenciais. Entre eles a gente pode destacar já a tradição da universidade, principalmente nos cursos da área da saúde, que está lá no mesmo ambiente, nos mesmos laboratórios. E além disso, a qualidade dos professores, que é sempre uma outra tradição que sempre tem presente no Univap. E também os professores específicos da área que serão os professores desse curso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto